O jogo foi na cidade do México, o Cruz Azul passou por cima do River Plate, Palencia de cabeça 1 a 0, de novo ele, Palencia de cabeça outra vez 2 a 0, e o terceiro como é que foi? Claro que de cabeça, só que desta vez foi Cardoso, final, Cruz Azul classificado 3, River Plate 0.